Fala, senhoras e senhores Tech Nerds! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E você deve estar estranhando, né, porque eu não tô aparecendo no vídeo, mas eu queria mostrar um negócio maravilhoso pra vocês, cara. Vocês sabem que desde o começo desse ano, a gente é parceiro aqui da NVIDIA, da GeForce Brabona, nós somos GeForce Partner desde o começo desse ano, e eu tô muito feliz com essa parceria. Vocês estão vendo frutos muito legais, e isso aqui que tá rodando na tela é o meu PC, cara, rodando Cyberpunk 2077 com a 4070 Ti, e rodando esse jogo aqui em 4K a 60 FPS, no caso aqui pra gravação, né? Eu tô rodando com mais frames no jogo, mas a gravação vai ficar limitada a 60 quadros mesmo, usando o novíssimo modo de jogo, e dando te bag no carro, hein? No novíssimo modo de gráficos, né? O nosso querido amigo NVIDIA Ray Tracing Overdrive. Cara, que isso? Como é que pode, né? Overdrive de guitarra mesmo, tá? Mesmo nome. E é uma tecnologia conjunta, né, da CD Projekt Red com a NVIDIA pra fazer essa iluminação que vocês estão vendo. Não, olha esse chão. Caraca, não é possível. A gente sabe que iluminação é uma coisa bem pesada nos jogos, tanto quanto texturas de grama, essas coisas, mas uma das coisas que mais pega em jogos pra eles serem bonitos e realistas são esses detalhes de iluminação, né? E é o tipo de jogo que você acha muito mais bonito que a vida real. Normal. Eu queria que a vida real tivesse esse gráfico, cara, mas ainda não dá, né? Ainda não lançaram o patch da vida real Terra 2.0. Mas esse jogo tá muito bonito, esse jogo é muito polêmico por conta do lançamento conturbado dele, mas dá novidade pra mim. Olha, olha a placa, cara. Olha esse... Olha, dá pra ver aquelas rasurinhas no LED. Que da hora, mano. Esse jogo é muito bom. Joga em Cyberpunk porque tá valendo muito a pena, o preço do jogo tá menor agora. E eu tô querendo mostrar esse modo, o nosso amigo Overdrive, porque dá pra perceber... Ô, louco, polícia, pera aí, não vou fazer nada, hein? Dá pra perceber como a luz se mexe de uma forma diferente, como a luz interage com os ambientes de uma forma diferente. A NVIDIA em parceria com a CD Pro... Ô, nossa, pera aí. Não, olha, olha, olha esse flare. Isso que é legal de ver como a tecnologia evolui, né? A luz, a iluminação dos jogos, ela não só bate num objeto e volta dura pro seu olho. Essa iluminação mista, e como se fosse uma iluminação inteligente em 360 graus, ela vai banhar os objetos e vai penetrar nos objetos de forma diferente. Vocês estão vendo aqui uma casa de vidro, né? Com árvores e é um negócio meio assim... Como se fosse um terrário bonitão. E vocês percebem como a iluminação tá mudando e eu tô rodando isso aqui em 4K na 4070 Ti sem nenhum problema, tá? O jogo tá com o gráfico máximo no talo, o máximo que eu posso. É muito bizarro. Eu imagino que, tipo, 8K já não dê pra fazer tão bem assim. Mas, cara, quem é que tem um monitor 8K hoje em dia ou vai querer jogar em 8K, né? Eu acho que pra você que quer ter uma experiência incrível com o jogo, o Cyberpunk, além de ser um jogo muito gostoso de jogar e ter finais múltiplos e ser um RPG muito complexo de tiro com FPS, dá pra dar uma espiada só nesse demo que eu tô fazendo como os gráficos ficam malucos e não só as texturas e a qualidade em si, mas olha essa iluminação, cara. Olha o reflexo da luz voltando em mim, batendo no corpo do personagem. Olha como os LEDs no chão interagem com o chão, interagem com a parede. Claro, esse jogo tem uns letreiros meio... Eu olho e sempre balanço a cabeça assim. Não, 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 não. Não é o que eu tô vendo. E aí, meu brother? Suave? Ô, louco. O que é isso? É um artista? Ó, ele parece o Will I Am, hein? Quem lembra do Will I Am, do nosso Black Eyed Peas, hein? Olha esse chão, cara. Eu fico impressionado. Night City já é uma cidade muito bonita. Eu lembro que quando eu joguei no Play 5 pela primeira vez, antes dos pets todos, esse jogo tava meio esbranquiçado, sabe? Com o gráfico meio lavadão, meio feio. E olha isso. E é o Play 5, tá? Eu tô falando de um jogo que eu tô rodando agora no PC, e com essa fluidez, sem nenhum engasgo, e eu ainda tô usando... Inclusive, eu tô usando NVIDIA Shadowplay pra gravar essa gameplay. O que é mais legal, tá? Eu tô usando um negócio mesmo da NVIDIA, dignativo das placas, pra poder gravar a gameplay. E é bom porque o Shadowplay nem afeta muito, né? O desempenho. Não, essas placas não dá. Esse jogo tem umas placas que não dá. E, cara, olha como fica bonito. Eu entendo... E vou arrumar treta, lógico. E aí, e aí? Você tá achando o quê? Não, eu vou arrumar treta, lógico que eu vou. Eu tenho que arrumar um pouco de treta, né? Ai, não, pera aí. Esse jogo é que nem... Nossa, desculpa, amigo. Não é bem a polícia, tá? É a Militech, é um bando de corpo safado. Mas esse jogo tá muito bonito. E a gente até esquece que esse jogo é um FPS, né? Ô, louco. Agora vai. Agora a gente vai dar um rolê de furgão da polícia. Você se liga. Mano, olha. Olha a fluidez. Ai, desculpa. Desculpa, desculpa. Ai, desculpa. Nossa, vou pegar. Hum... Ô, cuidado aí, hein? E, olha, eu recomendo demais, tá? Aproveitem que o jogo tá numa... Numa... Numa promoções doidas. E testem essa tecnologia. Testa aí no PC de vocês. Se vocês tiverem alguma placa da série 4000 ou 3000, testem. E, obviamente, eu fico muito feliz. Muito obrigado, NVIDIA, pela placa, obviamente. E por todos os conteúdos. Se vocês apoiam uns gameplays legais aqui no canal, me avisem, tá? Porque eu já... Eu faço aqui uns pra gente testar. E eu quero fazer uns gameplays pra mostrar os gráficos sempre o máximo possível. É... Eu sei que seria legal colocar o benchmark, né? O FPS. Isso é uma coisa que eu posso adicionar depois, que eu acho legal também, né? Pra quem quer ver como é que tá o uso do CPU e tal. Mas eu vou explodir o carro, hein? Quero mostrar o final. Quero terminar bonito. Explosões. Aqui, ó. Minha dose. Hum... Olha. O jogo nem pisca, hein? Depois eu coloco nos comentários o que vocês acham. Um grande abraço e até a próxima. Isso mesmo.